Eu na verdade não sei fazer nada. Olá, bem-vindos ao Reset. O meu nome é Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha. E o meu convidado de hoje é Ricardo Araújo Pereira. Olá. É, agora fazes autoalvação. É aquela palma solta no meio do vazio, não é? Impressionante o entusiasmo do... Que magoa mais, não é? Quando é um aplauso roxo, magoa mais do que nenhum. O entusiasmo da tua equipa pela minha presença é mesmo... Pela minha, percebes? Não leves isso tudo às costas. Eu estou contigo, no mal. Estou a sentir muito o vosso calor. Obrigado. E dos projetores também. Eu já estou a brilhar, ou não? Não, não, estás ótima. Estou? Está muito bem, muito bem. Obrigada. Olha, Ricardo, então é o seguinte. Tu à partida já sabes ao que vens, não é? Sim. Mas para quem nos está a ver pela primeira vez... Vi todos os episódios até agora. E a premissa deste programa é muito simplesmente... Eu sei que já deste várias entrevistas, muito articulado, um bocadinho esquivo, não é? Sempre, sim. Sempre um bocado. Mas normalmente quando te convidam para falares é sempre sobre os teus projetos de sucesso e números de fantástica e consensual humorista que és e homem. Porque eu sei que não perdes uma oportunidade agora para mostrar os tetos. E bem. E bem. E agora estou de repente a objectificar e isto está a ficar esquisito. Não. Mas não é? Deixa fluir. Objectifica-me à bruta, se faz favor. Pronto. E de resto, essa t-shirt foi escolhida a pensar nisso. Podem-me ir buscar o casaco, se faz favor. Que eu estou a... Põe o laser. Tem a ficar com poças de suor. Eu não sou um pedaço de carne, Mariana. É impressionante. São anos a tentar convencer as pessoas de que eu sou muito mais do que apenas uma cara... Posso só explicar o resto do programa? Não consigo. Podes. Desculpa. Pronto. Portanto, é um facto. Aquilo que tu fazes de bom está à vista. E então, principalmente nestes últimos tempos de caos, eu senti falta de ouvir falar mais sobre o fracasso. Sobre projetos que dão merda, arrependimentos, fiascos, flops. Enfim. Momentos em que, em podendo, tinhas feito reset e começado de novo. E pronto. E eu sei que neste momento estou-te a sentir tenso e a pensar que se cara não percebeste bem o briefing e gostavas de não estar aqui. Antes, pelo contrário. E acho muito refrescante essa perspectiva, sim. Estou muito disponível para o que tu queres, para o que tu pretendes, sim. Até porque, repara, eu sinto-me mais à vontade a falar sobre isto, do que a falar sobre aquelas coisas hipotéticas de que tu falaste no início. No excesso. Eu, às vezes, recuso. Já aconteceu várias vezes, mais do que uma vez, eu recusar entrevistas, pessoas que me convidam, muitas vezes. Porquê? Porque eu sei que é aquele tipo de entrevistador que faz... Uma caminha de elogios, não é? Mas começa logo com uma... Há umas entrevistas que começam com uma espécie de prosa poética, laudatória do convidado. E eu penso, eu teria vergonha de estar a ouvir isto. Agora, se é para falar sobre coisas que correm mal, podes contar comigo, sim. Está bem. Eu estava a pensar de fazer aquela coisa que fazem muitas televisões, que é o nosso convidado dispensa apresentações e depois passam indiretamente numa apresentação dessas, laudatória. Exatamente. Pronto. E não, dispensa apresentações e seguimos. Fizeste bem. Fizeste. Tu tocaste todos nos pontos certos, na minha crise da minha idade, no facto da minha t-shirt ser aparentemente demasiado pequena para o meu tamanho. E no facto de tens uns tetos mais trabalhados que os meus neste momento. Eu não queria referir outra vez os tetos. Eu queria mesmo ver se mudávamos de... Olha, então vamos lá do assunto. Vou começar esta entrevista a dizer-te assim, na tua página do Wikipedia... Ah, diz lá, o que é que lá vem? Sim, as minhas filhas às vezes... As minhas filhas agora têm... Desculpa interromper. As minhas filhas têm um jogo que é... Começam numa página do Wikipedia e têm de ir parar a outra. Definem a partida, a ver quem é que chega lá primeiro. Isso tem que ser coisas muito disparas, não é? E no outro dia uma delas diz... Ah, passávamos pela tua página no caminho, porque dava jeito. De onde a onde o caminho, não? Não faço ideia. Que jogueiro. De ser sobre piscicultura até ir a, sei lá, Taj Mahal. São coisas desse tipo. Não sei por que razão... Eu confesso que a caminho da tua passei pela minha. Não sabia que tinha, não sabia que tinha. Não sei se não é... Um momento alto, talvez. Aprendeste coisas sobre... Aprendeste sobre ti própria, sobre o que lá está. Está muito accurate, vou-te dizer. A sério? E a tua não sei. Tu me dirás, na tua página do Wikipedia chamas-te Ricardo Arthur. É isso mesmo, sim. Pronto, agora, se eu estou a dizer que é um fracasso, não estou. Mas também não estou a dizer que não é. Achas muito ridículo, não achas? Achas especial? O que é que tu achas? É muito ridículo, estúpido e não sei o quê. É o nome do meu pai. Este é um passo onde podemos escalhar. É estúpideiro. Ricardo Arthur. O meu pai se chama-se Arthur. Mariana. Ah, está bem. O seu pai não se chama Ricardo Arthur. Simbiose só vê depois. Sim, sim. Não... Percebes que é daí que está o... Eu acho que ele quis marcar, sim. Tanto Arthur sozinho, Ricardo sozinho, bem. Estão a viver, estão a fazer a sua cena. Não. Os dois juntos, não é? Sim, eu sei. Realmente não faz muito sentido. Não faz muito sentido e eu... Eu sinto isso. Aliás, uma vez fui processado por Zé Zeca Marinha. E eu, como te digo, não sou ninguém para falar porque sou Ricardo Arthur. Mas quando o processo me chegou e eu descobri que Zé Zeca Marinha se chama, na verdade, Domingos Feliz Berto... Não é nada, a sério. Sim, sim. Eu confesso que fiz um... É, é... Até Ricardo Arthur acha... É pá, Domingos Feliz Berto. Não. Domingos... É também nome de... Um mercieiro, não é? Sim. Um homem de família... Com todo o respeito por Domingos Feliz Berto. Claro que sim. São também dois nomes próprios com que tu solidarizas possuindo-te também. Olha, vamos começar a tipo Daniela Oliveira, a invertida. Diz lá, sim. Sim. Que é, em criança, em criancinha, pequenino Ricardo Arthur, em que é que eras mau? Em que é que eras lerdo? Eu diria em tudo, menos em português, acho eu. Em tudo, mas quando digo em tudo, não é só disciplinas, é... Na vida? Na vida, sim. Assim, basicamente coisas que eu quisesse fazer, não tinha capacidade para as fazer. Aliás, quando tu me falaste... Mas motoras? De repente tu imagina uma pessoa com desafios. Não assim tantos, mas quer dizer, se houver uma hierarquia de coordenação em que Cristiano Ronaldo é o topo, eu estou bastante cá em baixo. Estás no plankton da vida? Sim, sim, sim. Não sou uma pessoa mais... Mas se a falaste ou não? Nunca me viste a dançar. E há uma razão para isso. Sim. Gostava muito agora para cá? Não, não vai acontecer. Muita descoordenação, sim. Falta de jeito. Eu sou muito alto e toda a gente dizia... Basquete? Não, não há hipótese. Não tenho nenhuma hipótese. E matemática? Matemática. Mal, mal, não gosto daquilo. Eu percebo... A certa altura na faculdade tive uma professora, porque havia lá uma cadeira de matemática apesar do meu curso não ter nada a ver com isso. E houve uma professora que me conseguiu, aos 20 anos finalmente, explicar. Já reparaste? Isto é uma linguagem. É uma espécie de linguagem. E eu... Para te cativar o interesse, não é? Sim, é capaz de ser giro. E foi a última vez que tive matemática. Para a despedida, alguém me conseguiu explicar que aquilo, de facto, tinha algum interesse. Mas consegues fazer contas de merceiro? Consegues, não? Multiplicações rápidas? Tabuladas? Como é que estamos ao nível? Não, não. Tenho que olhar para cima, sabes? E ver se que está... Para cima é tipo revirar, não é? Os teus olhos vão lá atrás... Sim. E ver se que estou a fazer contas. Tipo 7x8, assim, de repente. Estou a fazer contas. Quer dizer, também não sou assim tão burro. Sério? Agora soei porque pensei, se ele não souber, vai fazer ricochete e eu não vou saber. E de repente, já estou aqui uma poça. Já estou aqui uma poça. Desculpe. Não olhes. Não está assim tão... Não ficou assim tanto. Sim. Estava a olhar para outro sítio. Olha... Sim, mas era mal. 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 E, aliás, devo dizer que mal mesmo em, por exemplo, peça da escola. Quem é o pior miúdo da peça da escola? É aquele alto ali. Sempre. Mas era daqueles que fazia tipo de árvore, não é? Que era só de um andresse. Mas às vezes era, por exemplo, lembro-me de uma vez que éramos assim uma trupe de palhaços e, como é óbvio, era o único palhaço que estava com os olhos no chão a fazer... Péssimo. Tudo péssimo. Ah, mas espera. Mas não havia tipo uma coisa em que, sei lá, que os teus pais depositassem as esperanças e dizendo, ah, mas pronto, mas ele também... Ele até corre. Redações. Não fazer redações. Era bom a fazer redações. Quando eu tinha... Quando eu tinha... Mas isto é sobre fracasso. Não me apetecia falar disto. Mas a custo, vou revelar que quando eu tinha 10 anos fiz uma composição que incluía a palavra prolixo. E o padre Joaquim chamou os meus pais e disse, incrível, a palavra prolixo se meteu aqui, não é? E como é que essa palavra entrou no teu cérebro com essa idade? Não faço ideia. Deve ter visto... Eu também tenho muito isso, não é? Descubro uma coisa ou aprendo uma merda qualquer... Pode ser... Pode. Fiquei demasiado à vontade. Fiquei demasiado à vontade. Fiquei demasiado à vontade. Vou contrair mais o esfíncter porque estou demasiado à vontade. Aprendo uma coisa qualquer e desejo muito, na conversa seguinte dizer... O que é curioso é que o Taj Mahal mede 32 metros de... Fico muito interessado em exibir uma espécie de... Sim, de exibir trivias. Exibir... Sim. Percebo. Fun fact. Mas sabes que as pessoas normalmente odeiam esse gajo. Odeiam. Erudição de almanac. Até hoje, se calhar, não é? Erudição de almanac é o que eu... Tens assim... Tipo, és daquelas pessoas que conseguem dizer pelo menos uma coisa sobre qualquer objeto do mundo. Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque diga-se... De repente, algo é verdade. Sabe que... Não sei nada sobre catos e sobre... Se pode pôr na face. Pode-se esfregar isso na... Sim. Sim. Não sei nada. Não sei nada. Diga-se em minha defesa que muitas vezes o que eu faço é citar essas coisas que lido em algum lugar para me ajudar a pensar. Ou seja, é uma coisa que... Sim, sim. Como eu sozinho não vou lá, sei que não vou lá, já agora deixa-me ver se... Com a ajuda do... Mas tu tens um grande arsenal bibliográfico na cabeça. Não só bibliográfico. Eu lembro-me de coisas que não têm nada a ver com... Eu lembro-me de, sei lá, de, por exemplo, uma vez, num jornal, na televisão, uma senhora vai falar com um senhor e diz assim, um senhor que está a comer num snack bar, ele está a comer um papo seco e ela diz, acha que se come bem em Portugal? E ele diz, acho que se come mal. E ela, mal, mal como? E ele, é caro e é mal feito normalmente. Nunca mais olvidei. Ou, por exemplo, outra dessas reportagens de boa... É um pedaço de informação... Sim, inútil. Inútil. Está ocupado espaço, sim, podia ser ocupado por coisas enciclopéricas. Por exemplo, uma vez uma senhora chegou ao pé de um senhor que estava num banco de jardim e diz-lhe assim, faz-lhe uma pergunta sobre a atualidade política. E o senhor diz assim, Nina, juro que estou a ser literal. Foi exatamente isto. Sem mais... Não foi o que ele disse à menina? É tipo, tu é que juras que estou a ser literal? Ele disse assim, sim, ele disse isto. Nina, agora não. Eu sou militar, já não estou no ativo, mas nunca tive habilidade para fazer declarações com caráter publicitário. Nunca mais esqueci. Espera aí, tu tinhas que idade... Não sei, são coisas que vão ficando. É como se tu tatuasses as frases no seu cérebro e depois não servem para mais nada, mas também não vão sair dali. Nada. E repara, estás a despejá-las nesta entrevista. Portanto, de repente, damos aqui a volta e ficaram... Acabam por ser úteis. Acabam por ser úteis. Por exemplo, há vídeos do YouTube... Do ano aos dias. Olha os aviões lá atrás. Bom dia, Matosinho. Estamos aqui na praia. Espetacular. Alto-se. Está mesmo muito calor e tida. Não. Estou a filmar a reportagem. Estou a filmar a mim. Queres que eu diga tudo? Eu consigo. Consegues dizer tudo até ao fim? Consigo dizer tudo até ao fim. Porque não. Consigo até fazer as vozes da tia. Oh, Tiago, nós aqui com conversas delicadas e tu... Não. Estou a filmar a mim. Estou a filmar a reportagem. Então, deixa eu mostrar uma coisa. Aniversário dos dentes queridos. Têm espaço? Ou ficam de fora? Não, não, não. Morrifo-me nisso. Eu gosto é de... Pois. Gosto do Tiago a falar pela cama. Algo tem que... Portanto, a fatura que se paga... Pensa a memória. É quando ele diz assim... Portanto, ele diz... Olha aos dias. Olha os aviões lá atrás. Bom dia, Matosinho. Estamos aqui na praia. Alto-se. Está mesmo muito calor e tudo. Ele vai dizer alto-sol. Mas depois ele pensa... É melhor não. É melhor. Está mesmo muito calor. Se eu digo alto-sol, as pessoas pensam que eu estou... Ei, alto-sol. Em vez de ser o que eu quero, que é... Está alto-sol. E eu gosto muito dessa... Da hesitação e do que é o Laranbel. Sim, sim. O que é que aconteceu, não é? O que é que aconteceu? Houve ali uma pequena crise de... Sim. Vou voltar atrás. Onde é que eu quero ir? Sim. Tu, como é que ele se chama? Aparentemente é Tiago, porque a tia Ari... Oh Tiago, nós já tínhamos conversas delicadas e tudo. E já agora... Anabela de Malhadas. Go. Quem é essa? Não sei. Não conheces a Anabela de Malhadas? Não sei, não sei. Oh, três quilos e... Não sabes isto? Então, Anabela, você é um ponto? Não. Lamento. Talvez se podia fazer outro corte. Não, mas não vou fazer. Não vou. Desculpa. Não estamos a ir ao ponto. Estás a estragar o formato. Desculpa, desculpa. Vamos lá então. Queres fracassos, não é? Queres fracassos? Exímio a declamar coisas que não têm nenhum interesse é fracassos. Eu tenho folhas com perguntas. Vou avançar. Eu vim a pensar nos maiores, porque eu tenho vários, mas vim a pensar nos maiores. Queres um profissional? Agora vais elencar uma lista. O pergaminho vais soltar aqui. Não tenho perguntas específicas. Ah, ok. Então vá. Vamos ver então. Em 1900... Seja o que for que perguntares, eu vou enfiar isto que tenho pensado. É sexy. Já desvi. E sinto-me manipulada. Não faz mal. Vou ser honesta. Estou-me rifando porque eu posso te sentes. Olha, quero perguntar. Tu frequentaste tudo quanto é ensino religioso, que eu acho especial. Com muito gosto, devo dizer. Que pessoas da tua família é que tu desiludiste quando viraste um ateu de primeira? Não, ninguém. Porque, na verdade, o que se pretendia não era o ensino religioso. Aliás, os meus pais não mentiam na inscrição. É batizado? Não. Ah, tu não... Nada? Eles punham lá, sim. Eu não sou batizado. Nada. E, portanto, o que se pretendia era ensino bom. Bom. Sim. Calhava. Alombavas com uma missa diária, não é mesmo? Não. Não necessariamente. As freiras, no início, faziam catequésis e eu... Desculpa. Eu acho que estou com o cabelo no olho. Deixa-me ver lá se... Está ou não? Acho que não. Queres que eu sopra ou... A esta distância eu não consigo. Eu espero que esta parte fique. Espera, espera, espera. É que não estou a conseguir concentrar-me. Acho que já está. Calma. Mas quando há uma coisa no olho, depois a gente tira, mas ainda fica lá uma memória qualquer em que parece que ainda está. Sente isso? É a memória... É isso. Tem o nome científico. É a memória do cabelo latista. É, não é? Sim. Não consegui improvisar até ao fim. Desculpem. Então... Pronto. Não é? Religião. Check. Ninguém. Ninguém queria que eu fosse... Então pronto. E depois, jornalismo, que é outra da minha curiosidade. O que é que sucedeu? Porquê é que fomos para o jornalismo? E o que é que teve que acontecer para tu pensares que se calhar não é bem para ti? Não. Aliás, foi ao contrário. Eu queria estudar literatura. Era isso que eu queria. Os meus pais acharam que ninguém ganha dinheiro a escrever com isso. E desmotivar-te. Ao menos comunicação social. Talvez haja mais... Porque como se sabe, o jornalismo está pujando. Ah, pois é. Foi comunicação social, não foi jornalismo? Foi comunicação social, sim. Mas acabou por ser, por não ser mau, porque... Porquê? Porque... O curso estava a começar na Universidade de Católicos. Não interessa para os telespectadores. Mas estava a começar e eles ainda não estavam definidos. Ou seja, quando eu estava no segundo ano não havia terceiro. Quando eu estava no terceiro não havia quarto. Eram os primeiros a estrear aquilo. E eles ainda não sabiam bem. Estavam a palpar terreno. Não sabiam o que é que havia de ter. E por isso nós tivemos cadeiras de tudo. Foi bom porque era uma espécie de curso de cultura geral. Para pessoas como eu que acabam a não saber nada sobre... Nada? A não ser de tudo. A não ser de terem ouvido falar de quase tudo. Mas que são ignorantes na mesma. E basicamente foi o que esse curso me deu. Mas ainda exerceste um bocado ou não? Tens carteira? Não, nunca tive. Não tenho exercido nada. Foi uma vez... Uma vez. O que aconteceu foi que eu quando tinha... Sei lá... 20 anos será? Não sei bem. Ganhei um prémio de escrita que era o prémio... Eu já contei isso. Ah, eu vou falar de fracassos. Mas de repente escuro-me que este prémio... Vais ver como é fracassos. Eu tinha... O prémio era... O prémio... Era o primeiro prémio. O primeiro prémio era... Um estágio não remunerado na TVI. Em 1994, que era ainda ali na Avenida de Berna. E pronto, eu fui para lá por uma única razão. Aquela coisa é... Agora já fiz o bolo. Agora é uma pena não comer. Tinha aquilo no prato. Já agora como isto. Mas eu não tinha nenhum interesse naquilo. Eu já sabia à partida. Mas fizeste-o? Fiz com muito embaraço. E aí sim, há coisas muito embaraçosas. Muito embaraçosas. Isso já... Houve no outro dia uma jornalista da TV que foi recuperá-las. E para dizer, pá, sou eu. Com uma voz assim. Fui a fazer... Como é óbvio. Quando um puta é estagiário e tem borbulhas e não sei o quê. Mandam-nos sempre para as piores reportagens. E então era... Eu fui fazer uma coisa sobre... Os gás tinham um carro de Fórmula 1. No Estoril ou o que era. Assim preso numa coisa. E depois o carro faz assim. Nada de especial. Ficavas com aquelas cenas de fé de inverno. Exatamente. Fé de inverno. E depois... O jornalista experimental que tinha que fazer as coisas. É isso mesmo. E depois digo para a câmara. Foi muito giro tudo isto. E ainda mal refeito, Ricardo Azul Pereira. Para a TV. E aí se é... Ah, é tão bom. E nesse momento no carro não estavas a pensar. Quem és tu, Ricardo? Por que é que estás aqui? Porque é que é a minha vida. Sim, sim, sim. O que é que teve que acontecer para... Não, é pá... Então depois... Eu sei que pronto. Entretanto tu já... É aquela coisa do encarrilaste. Não é? Descobris-te... Não gostavas de tanto dizer a verdade, mas de fantasiar um bocado sobre a dita. Não. Eu nunca tive ilusões sobre isso. Nunca tive ilusões sobre isso. Era muito bizarro. Quer dizer... As pessoas que dizem assim... Eu gostava de escrever textos humorísticos. Agora, isso é a minha vida, não é? Mas quando eu tinha 20 anos era uma perspectiva um bocado absurda. Como é que se consegue? Como é que se faz isso? Tive sorte. Foi com sorte. É a única explicação. Mas tu procuraste-te ativamente ou não? Sim, está bem. Certo. Mas é preciso sorte. É preciso sorte. Quando é que começam os fracassos a sério? Até agora não... Então é assim. Diz lá. Estás pronto? Pumba que agora tu nem sabes o que é que aí vem. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Contou-me um passarinho. Não vou dizer nomes. Joana Marques. Fecha no Marques. Não, não. Eu sei que isto é público. Acho que tu padeces de procrastinação. Certo. Facina-me. Também sou um pouco. Não é no teu nível. Acho que o teu nível é. É uma patologia. É mesmo um problema de saúde que é de estar a dirilhar as últimas frases de um guião quando estão a dizer 3, 2, 1... Fico nervosa só de pensar. E a minha pergunta é porquê? Isso. Porque, para atenção, parece um fracasso. Parece estupidez e preguiça. E é, na verdade, um ponto a favor. Por quê? Por exemplo, o John Cleese fala disso. O John Cleese diz que as pessoas mais criativas adiam até à última hora. Porquê? Porque, mesmo inconscientemente, elas estão a trabalhar naquilo. Quando se sentam para escrever... Pá, faltam... Vai lá. Tenho que entregar isto hoje. Vão-me sentar. Estão hoje a escrever. Aquilo já... Apesar de tudo, elas já estiveram a trabalhar naquilo. As pessoas que despacham tudo... Eu vou despachar isto logo no primeiro dia. É o subconsciente. O dia-se livre da criatividade do John Cleese. É bem bom. Porém... Porém... Isto não te estressa? Não te desgasta? Desgasta imenso. Imenso. É a mesma coisa... E tentas às vezes... Ui! Agora, de repente, vou trabalhar tipo... Pô, a sábado. Em vez de ser no domingo à tarde. É porque eu percebo o que tu dizes. E é verdade. É um desgaste enorme. É um... Pá, uma coisa... Uns nervos. Uma coisa inacreditável. Às vezes a gente até pensa... Epá, esta semana até estamos bem. Conseguimos fechar os vídeos que temos para... Conseguimos delinear o esqueleto do programa mais cedo. Se a gente começasse agora... Boa ideia. Boa ideia. Vamos começar. Mas primeiro deixa só. Vamos lá abaixo. Mas isso é um fenómeno que é. Porquê que a tua cabeça te leva para aí? Não sei. Não sei. Não sei. Mas o certo é que... Mas espera. A pergunta é interessante. Que é... No tempo todo que estás a procrastinar, como é que o ocupas? Ou seja, estás ativamente a saber que olha para mim. Estou a adiar, não é? Olha para mim e adiar. Estou a adiar. E fazes o quê? Estás nervoso? Tens que entregar amanhã. Mas eu vou só aqui ler. Sim, ler. Sim. Ver... Às vezes isso acontece. Por exemplo, quando... No início da comercial, às vezes eu escrevi textos durante o sono. Ou seja, estou a dormir. Acordo. Tive uma ideia. Aponto. Durmo outra vez. Olha outra. Quando me levanto de manhã, o que eu fazia era... Preferia. Estás a ver? Sempre a adiar tudo o mais possível. Quando eu ia para a comercial, tinha que ir para as oito. Acordava às seis. Escrevia o texto ainda na cama. Ainda com... Espera. Deixa-me... Escrevia o texto na cama e pronto. E ia a seguir. Com caraças. Mas e não tens... É a última da hora a ver que ideia que há de ser. Se calhar é esta. Como é que pode ser feito? Durante o sono não ocorrem-me coisas. Mas isso é incrível. Tipo, isso é mesmo... Pronto, é o subconsciente. Acho que eu a trabalhar. Eu quero falar de fracasso. Não me deixas. Está bem. Pois sim. Mas imagina, eu também tenho isso de procrastinar. Sim. Mas para já sinto-me culpada. Certo. Tu também? Não. Porque isso é porque tu és uma gaja. Não, mas imagina. Sabe o que é que eu faço para a culpa? Eu não sinto coisas. Eu não tenho... Pois é. Realmente não há nada aí por baixo desses tetos. Eu não sinto sentimentos. Não bato nada. Não. Mas a cena é. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que sentir que estou a procrastinar, claramente. Estou a fingir demência. Sim. E vai ter que se entregar. Mas deixar a futura Mariana lidar com isso. Mas tenho que fazer alguma coisa útil. E o que é que estás a fazer útil? Pesquisar? Às vezes é tipo trocar correspondências com o contabilista. Ui. Não pode ser mais... Não. Passa de hoje. Utilidades desse tipo. Utilidades que contribuem de forma muito indireta, muito periférica para o sucesso da coisa. Não faço isso. Às vezes o máximo que faço é coisas que são a fingir que... Até parece que estou a trabalhar. Que é, vou escrever um texto sobre, sei lá, sobre telemóveis. Deixa ver primeiro o que é que, sei lá, o que é que a Wikipédia diz sobre telemóveis. Pode ser que haja aqui uma perspectiva interessante que eu não esteja a ver. É essa pesquisa que, na verdade... Mas é que, repara, depois tu tens tipo uma semana... No caso do teu programa é diferente. Tu trabalhas em equipa e pescavem em conjunto. Eu acho que isto é um fenómeno que se agrava. A patologia agrava-se quando estás por tua conta. Fazes tipo uma lixória de temáticas. O certo é que a gente realmente escreve o texto... O texto propriamente dito é escrito às vezes... Por exemplo, agora que a gente grava aquilo no Vila Areia ao meio-dia, o texto é escrito nesse dia, a partir das nove da manhã. Mas, calma... Estou nervosa só de pensar. Mas, durante a semana, nós estamos o tempo todo a dizer, olha, sobre isto, e se fosse assim? E sobre isto? Ou seja, há um grande corpo de ideias, algumas vão caindo, ou porque não prestam, ou porque foram substituídas por umas melhores e tal, e a gente não chega lá sem nada. Não, a gente não chega lá sem nada. Mas o certo é que o fraseado final, que é uma coisa muito importante, a gente deixa para a última dose. Estás cá? Isso muitas vezes... Vou agora aqui entrar. Vou a fundo, vou ao lodo. Mas, às vezes, é. E eu, pelo menos, reconheço esta técnica em mim. É tu encurralaste num prazo, para depois ser tarde demais, e se correr mal, tu... Olha! Pronto, também foi um cara em cima da hora. Sim, sim, é verdade. Tem um bocado disso? Eu acho que tem isso, sim. Deve ter isso, sim. Deve ter... Deve ter... Claro que o público está se borrifando. Completamente. Isso é uma coisa só para ti. É... Ah, hoje isto não correu tão bem. Também? Sim. Isto é tudo um diálogo que acontece. Mas é... É que, na verdade, depois não serve de desculpa. Se ficar muito mal, a culpa é não ser na mesma. Mas, sim, tem essa coisa de... Pois, eu teria feito melhor se tivesse sido mais responsável. Sim, é que teres mais notas e também não sei nada. Sim, é isso, é isso. É que, claro, eu acho que tem esse lado, sim. Também faço muito isso. E... O que é que eu queria... Ah, queria-te perguntar se... Tu sabes como o programa está bom antes de teres a aprovação da turba? Da plebe toda? Mesmo depois de ter... Ou seja, mesmo no fim do programa, no fim do programa, eu vou chatear toda a gente da equipa a dizer... Achas que ficou bem? Foi giro. Achas que foi bem? A maior parte das vezes as respostas são todas iguais que é... Não ouviste o público? Pá! Está bem, está bem. Sim, certo. Mas achaste giro. Estava giro. Ficou bem. Achas que eu fiz aquela parte bem? Achas que... Super... Mas tu não ouves ou é tipo... Ouço. É claro que eu ouço. A gente vive para aquilo. A gente vive para aquilo, não é? Quando eu digo a gente é... Não só nós todos, mas tu também. Toda a gente que trabalha nisto é para aquilo que vive. Aliás, esta coisa do... Isto que estás a fazer aqui do fracasso. Isto com humoristas, em princípio, não serve porque basicamente... Isso é... A nossa vida é isso. É fazer isso. Tu já sabes todos os... Basicamente, o que a gente quer é chegar ao palco, dizer, apresentar os fracassos e dizer, gostem lá disto. Validem isto com gargalhadas. Transmitam-me com gargalhada que isto não é assim tão anormal. Com o facto de eu ser desprezível, é pá, tudo, não é assim tão... Tem uma redenção. Vocês também são um bocadinho, não é? Sim, para já vocês também são um bocadinho. E depois eu consigo redimir-me destas coisas todas que estou a despejar aqui porque isto provoca gargalhadas. É por isso que eu não... Hoje há tipo duas tendências de humorismo que eu não compreendo sequer. Primeiro, o humorista que é um modelo de virtudes. Parece-me uma coisa mais anti-humorística que há. Eu sou muito bonzinho. Isto tem graça? Eu não vejo como é que isso possa ter graça. Eu... Imagina que a Madre Teresa de Calcutá sobe ao palco e diz assim, eu sou a maior. É pá, ó Madre, ó Teresa, está bom? Está certo? Não acho graça a isso, mas acho... A Madre tinha que ser tipo sovina, não é? Sim. Tinha que ser uma característica qualquer nas entrelinhas para... Eu percebo, eu percebo o que estás a dizer. É pá, sim. A virtude não tem graça. Não tem graça. Eu não percebo como é que, exibindo superioridade moral sobre os outros, as pessoas dizem... Ah, este tipo é tão melhor do que eu. Não, não vejo, não vejo de que maneira é que isso possa... Sim, eu percebo que... Mas a minha perspectiva aqui, claro, claro que o fracasso é material de comédia. Mas depois essa carência que tu dizes de ir lá a buscar miminha... Eu odeio a palavra miminha. Ah! 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 Mas, tipo, é uma carência que tens de tentar saciar tipo de 5 em 5 segundos. Pois, eu preciso... E depois há todo o aftermath disso. Sim. Lá está, aquilo que tu fizeste eu também fiz a seguir a gravar o programa. Gostaram? Tens bem, como é que... Gostaram? Tipo, e isto... Às vezes é tipo um buraco sem fundo. Sim, sim. O que é que as pessoas precisavam dizer para tu dizeres... Sim, senhor, foi 100% bom. Estou de papo cheio de autossatisfação. É giro porque, em princípio, é impossível. É como o título daquele livro, não é? A nossa necessidade de consola é impossível de satisfazer. Em princípio é impossível. É infinito. A gente... Há uma gargalhada. Boa. Eu acho que consigo um decibel acima. Aí a casa veio abaixo. Certo. Mas eu acho que consigo matar alguém. Sério. Uma vez eu perguntei ao Raul Solnado. Adorei aquilo. Estive... Não estive muitas vezes com ele, mas... Quando estive... Tentei conversar com ele. E eu disse-lhe... Oh, Raul. Desculpa. Há um mito. Segundo o qual o Raul matou uma senhora de riso num espetáculo. E ele... Não. Foram duas. Dois. Mas... Uma também pariu. Porque riu-se tanto que deu à luz no... Por isso está dois a um. Não ficou assim tão desequilibrado. Sim, sim. O universo. Mas é isso. Há sempre aquela ideia de... Eu consigo um bocadinho mais. Eu acho que consigo. Eu consigo. Eu faço isto melhor. No outro dia... Nós temos público lá no Vila Aré, não é? Antes da pandemia tínhamos ainda mais. Podia-se encher a sala. Epá, a gente... As pessoas mandam mail para se inscrever. A Anabella, não sei o que aconteceu na nossa produção. Põe sempre um bocadinho a mais. A gente não vai. Naquele dia toda a gente que se inscreveu foi. Resultado. Em vez de 500 pessoas, que é o que leva à sala, havia 1000. E então eu fui pessoalmente... Olha, fui aqui exatamente nesta zona. Fui à fila das pessoas. Vim até ao Fórum Picôs. Eu fui dizer 10 a 10, não é? Porque não conseguia projetar a voz tão longe. Mas olhem. Vai demorar só um bocadinho. Eu vou fazer primeiro. E depois... Esvaziemos a sala. E vocês entram... Eu fiz o programa duas vezes. E aproveitámos coisas da segunda vez e da primeira precisamente porque... Consegui fazer melhor aqui isto. Sim. É um... É infinito. Mas eu percebo o que tu estás a dizer. E é isso. Isso é verdade. É óbvio que há várias coisas erradas. Até que tu não sabes o que é suficiente. Exato. É o quê? É um decibel? Sim, é isso. É sempre possível. Mas eu percebo o que tu estás a dizer. É óbvio que há qualquer coisa errada em quem escolhe esta profissão. Não é? É óbvio que há qualquer coisa errada. Mas... Eu também... E essa é a outra variante de humoristas que eu não entendo. Que é a malta que vem dizer... Eu... Coitadinho de mim. Eu sou vítima. Eu sofro. Eu sofro. E eu penso... É pá, toda a gente sofre pá. Está calado. Toda a gente sofre. E em princípio, no hemisfério norte, no século XXI, tu, que ainda por cima tens acesso a um microfone ou a palco ou a uma página de jornal, no ranking de pessoas que sofreram na história do planeta, é pá, estás muito lá em baixo. Não me chatees. Toda a gente sofre pá. Sim. Então o trabalho é... Eu não conheço muito... Quer dizer, não conheço ninguém que faça isso bem, tipo humorista carpideira. Não, agora há humoristas carpideiras, sim. Sim, sim, sim. Aquela... Vou sentir até alguma raiva. Porque me enerva isso, pá. Enerva-me isso, pá. Calma. Tu estás com um caparro, não fico com medo. Estou melhor, não. Estou melhor. Eu gostava de perceber... Já respirei. Estás bem? Estou, estou, estou. Diz lá. Queres fracassos ou não? Viste aqui um bocado... Pensei em fracassos profissionais, pessoais. Queres ir embora? Eu sinto que estás... Não é? Vê lá. Podemos... Se fizermos outro destes, fracasses. Eu vou dizer, o primeiro episódio destes. Para mim, estou a fracassar neste... E eu também, não é? Sim. Como entrevistadora. Eu queria perguntar-te sobre o processo criativo. Que é só aquele tema fácil. Sim. Mas é... Tenho curiosidade deste nível. Claro, as pessoas estão-se a cagar, mas para mim é interessante. Em princípio estão. Este programa é meu, portanto... Que é... Tu quando estás a escrever... Imagina, estás a escrever um milhão. Tu escreves as piadas todas. Vais escrevendo e apagando, escrevendo e apagando. Vais-te boicotando à medida ou escreves tudo, deixas fluir, miga? Não, não. E depois ganhas distância, deixas marinar nos sucos? Não. Nos sucos, sim, sim. É esse, é esse. É a terceira hipótese. Deixas marinar nos sucos? Vai a sucos? Não. O que acontece é o seguinte... Quer dizer, há várias fases do processo. Por exemplo, às vezes eu tenho de escrever uma coisa qualquer e penso... Eu gosto de máquinas de escrever. Adoro o barulhinho. Claro que gostas. A série é que é tão clichê. Tac, 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 tac. Adoro livros e escrevo. O antigo é diferente. Não, mas é. Eu gosto daquilo... Gosto do barulho. E não vejo televisão? É só um copo de vinho. Não, não. Eu vejo televisão. Senão não vou fazer essa rabula. Desculpa disso. Mas eu gosto de máquina. Eu gosto. É porque quando eu era pequeno... Eu fiz trabalhos para a faculdade em máquinas de escrever. Tu não. Por isso achas que... Ou vou. Pois. Só que eu fiz. E, nesse tempo, a máquina de escrever era o sítio onde se passava a limpo. Ou seja, primeiro a gente escrevia no papel, depois passava a limpo a máquina de escrever. Agora, o sítio onde se passa a limpo é o computador. E, para mim, a máquina de escrever agora é um sítio de rascunho. Chega e tac, 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 tac. E, às vezes, surgem coisas assim. Só com a escrita automática, sabes? Para. Não pares. Escreves na máquina de escrever? Sim, escrevo. Tac, 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 tac. Tenho várias. Tenho para aí 30. E vou mudando, vou mudando. Gosto daquilo. Gosto do barulho. Tu imagina um cenário insane na minha cabeça. Máquinas em automóveis. Tu vais debilhando em cada uma, freneticamente. A minha secretária é... Aqui tenho o computador. E vir-me assim. E aqui está uma de secretária. Uma máquina enorme. Uma que chama-se... É uma Olivetti. Aquelas todas ornamentadas. Bonitas. Não, não, não. É uma... Não é assim tão antiga. O Gabriel Garcia Marques tinha uma destas. Mas ele... As coisas dele são melhores que as minhas. E... Esse exercício da escrita automática... Continuar sempre. Pões no telefone 20 minutos e escreves. Tac, 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 tac. Não interessa. Se não tiveres nada, escreve. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. De repente, desembestes outra vez. Até que não podes apagar. Isso é um bom conceito da máquina de escrever. Sim, sim. No fim chega. Erros. Mas vai tudo, vai tudo. Às vezes, ainda por cima, esta máquina, esta especificamente é a AZERT, em vez de ser QWERTY. Sabes do que é que eu estou falando? Não sei se sei. Os teclados, não é? Eu sei. O QWERTY é o do computador, não é? Ah, sabes um truque que eu faço? Se tu me deres um papel, eu escrevo aqui as letras todas de um teclado. Sem falhar... Queremos? Queremos? Não, é melhor não. Realmente não é daqueles truques espantosos. É. Não é uma coisa que a gente... Não é um espetáculo assim... E se calhar secava ao ar. Secava. Mas tu consegues escrever num papel exatamente o teclado, as teclas na posição certa de um teclado. Se calhar as conseguesse... Não consegues nada, és uma parte. Não, não, desculpa lá. Se agora se de repente fechar, eu sei onde estão as letras todas de olhos fechados. Mas... Não interessa. Está aqui. Mariana. Cabral. Não. Ficou Fabral. Ficou Fabral. Mal. Estávamos a falar do quê? Agora perdimos. Estávamos a falar do processo criativo. Sim, que não apagavas. Escreves ou não? Às vezes aparecem ideias aí. Aparecem ideias que tu não sabes bem onde é que vem. Aliás, não sabes onde é que vem nenhuma ideia, não é? Mas às vezes aparecem aí. Agora... Mas isso é um processo... É uma fase muito preliminar do processo. Agora, aquilo que estavas a perguntar é... Sim, é um processo muito mastigado. É... Escreve uma frase. Ok. Outra. Não. Não é. Apaga. Experimenta de outra maneira. Ok. Segue. É mastigado. Vai para a frente, para trás. Para a frente, para trás. Para a frente, para a frente. Para trás, para trás. Para a frente, para trás. É assim. Basicamente aquilo é improvisar à frente do computador e ir aproveitando apenas as únicas coisas que vão interessando. Às vezes descobre-se a meio. Pera, devíamos ter ido por outro caminho. Apaga o último parágrafo. Recupera o fio à meada. Esse processo não tem interesse nenhum. É muito... É doloroso. E acho que as pessoas não têm noção nenhuma de quão mastigadas são as coisas até a saírem. Nem têm a ter. Mas, para nós, é um processo fascinante. Isso é a coisa que sempre me fascinou mesmo neste trabalho. É a ideia de que, se tu ordenares determinadas palavras na ordem certa, quando tu proferires aquelas palavras, elas fazem rir alguém. Se a frase estiver escrita de outra maneira, não faz nada. Já não faz sentido. Não faz nada. Mas, se estiver daquela maneira, faz rir pessoas. É pá, eu acho isso uma coisa fascinante. Agora fiz mão no peito. É extraordinário. Eu sinceramente... Dá sentido ao que fazemos. Eu continuo a ter um fascínio infantil com essa... Eu percebo. Eu percebo. Não é nada. Não é nada. Tu sabes que eu sou. Enfim. Não vou agora por aí. Mas tu sabes que eu gosto muito. Bom. Estou desconfortável nesta visão. Até porque não é para isso que serve este programa. Não é para te elogiar. Exatamente. Vamos a fracassos. Eu peço, pelo amor de Deus, sim. Está bem. Mas estou a sentir que tu estás a forçar-me a fazer um corta-marro. Porque tenho aqui as minhas notas. É que eu estive a pensar em quais é que eu ainda não disse a ninguém. Então vá. Então vá. Não vou olhar mais para aquilo. Fala-me lá dos teus fracassos. Agora não digo. Agora estou à espera de perguntas. Pronto. Agora ficamos em silêncio. Este programa é isto. É um amor. Um amor. Quer dizer, não é que eu não tenha dito. É porque está à frente de toda a gente. Uma vez a TVI contratou-me para eu fazer um programa durante três meses. E era um contrato absolutamente... Era um contrato muito... Churudo. Sim. E então o que é que eu pensei de fazer? Vamos fazer um programa de cinco minutos diário a seguir ao telejornal. Melhor. Melhor que falecer. Exatamente. Mais ainda. Então, grupo. Eu tinha os textos. Tinha vários textos que eu podia aproveitar porque tinha feito na Rádio Comercial. E tinham sido um grande êxito na Rádio Comercial. Então reconvertia em sketch e punha na televisão. O que é que aconteceu? Precisamente por terem sido um grande êxito na Rádio Comercial, ninguém queria ver aquilo feito outra vez. Ninguém queria ver aquilo. Já o vi isto na comercial. Ainda por cima, os que eu gostei mais. Fui ver ao YouTube. Havia milhões de visualizações no YouTube. Mas era, mas foste um bocado ingênuo. Então achavas que ninguém ia soar a... Tipo, a comercial chega a tanta gente e não achaste que ia ser requentado? Pá, foi... Tu optaste por ingenuidade, não foi? Foi a palavra que tu escolheste. Foi ingênuo. O que é que escolheste? Preguiça? Estúpida é mais... Não, estúpida. Acho que estúpido. Pois que eu não te tomo de todo por preguiçoso, portanto... Não, mas eu sou preguiçoso. Mas aí nem se tratava disso. Foi uma má avaliação. Foi má avaliação. Foi má avaliação que vinha dos tempos em que a gente escrevia para o Herman. E a gente muitas vezes reconvertia sketches para a televisão e aquilo passava. Mas passava porquê? Porque eram outros tempos. Aquilo dava na antena 1 de manhã. Não havia YouTube, não havia podcasts, não havia nada. Quem ouviu de manhã ouviu. Quem quisesse ouvir outra vez não podia. E aquilo... E para muita gente nunca tinha visto aquilo e aparecia reconvertido na televisão e era novo para toda a gente. Ali não. Resultado, uma vez, a meio desse contrato, volto a dizer, era um contrato mesmo com imensos zeros. Portanto ainda sentiste mais culpa, não é? É pá, o diretor, lá um diretor da TVI chama-me e diz assim, o seu programa... O seu programa tem um problema, que é o intervalo da SIC. Os anúncios da SIC têm mais audiência que o... E eu, pá, eu disse imediatamente, é pá, como é óbvio, a gente resolve já o contrato. Não se preocupe, não tem que me... Eu não faço finca-pé. A gente para já aqui e não... E ele, não, não. Uma conversa dura ou não? Foi uma conversa dura. Não foi nada dura. Antes, pelo contrário. Já sabias que o programa não estava com excesso? Já, claro. Estavas a fingir demência. Não, não, não. Eu não sabia que era a este ponto. Ou seja, que a publicidade ao TID era mais interessante do que... Mas o que aconteceu foi que o homem disse isso. Ele disse... Ele estava... Foi muito calmo. E eu é que propus. É pá, não se preocupe. Eu não reivindico mais... Faltava, sei lá, não sei se estávamos a meio do contrato, por aí. Eu disse, é pá, não há problema nenhum. Para-se já e não... Eu não exijo... Certo. Foi uma espécie de, tipo, autoplágio. Exatamente. Mas eu disse ao homem. Não se preocupe com o contrato se a gente para imediatamente. E que ele funcionava melhor, na tua opinião? Tipo, aquele passado de pasquetes continuava a funcionar ou funcionava melhor? Eu acho que funcionava, para quem nunca tivesse visto. Por exemplo, hoje... Mas tu és doido. A rádio comercial é infinita. Eu sei, eu sei. Sabes o que aconteceu? Por exemplo, agora, a esta distância, há uns que começam a circular. Por exemplo, uma vez eu fiz uma coisa que era reconvertida da rádio. Que era uma coisa... Sabes, os apontamentos da Europa-América, não é? Para miúdos que não querem ler o livro, leem os apontamentos da Europa-América. Exatamente. E eu fiz uma coisa chamada apontamentos de senhor Américo. Para quem nem sequer quer ler os apontamentos da Europa-América, e é um senhor chamado Américo, que diz... Os maias é um gajo que come a irmã. Pronto. E não sei o quê. E tem uma casa que leva 10 páginas a descreverem. E é isso. E agora, quando se falou dos maias, esse sketch começou a rodar. Esse sketch que foi em que toda a gente cagou na altura. E bem, porque estavam fartos de carecas de o ouvir na comercial. Agora sim, começou a rodar porque as pessoas já se esqueceram e não sei o quê. Mas eu propus ao Amé, não se preocupe, a gente para já o contrato. E ele, não, não, não. A gente não cumpriu o contrato. A gente queria só que reformulasse isto e tal. E eu passei a fazer outra coisa, fiz outra coisa. Mas isso eu acho que foi das coisas mais absolutamente fracassadas. Eu assentei que falhaste na perceção. Portanto, as pessoas têm, de facto, um bocadinho de esquecimento. A memória, ao contrário da tua, que aparentemente tem espaços infinitos. Sim. Daqui a oito anos, se calhar podes ir. Mas não antes. Foi um erro de avaliação tremendo, sim. Foi um erro de avaliação tremendo. Era tudo, muito feito, tudo mal. Mas agora, mas estás bem agora? Estou, estou. Não, estou ótimo. Estou ótimo, sim, sim. Deixa esse matelão falar. Estás? Não, não. Estou ótimo. Aquilo, pá, isso é... Porque a minha questão é a seguinte. Isso para mim é que é o normal, percebes? Eu não... O que me custa acreditar... Sabes aquelas pessoas que dizem assim... Caraças, isto tem câncer. Porquê eu? Eu percebo essa... Eu percebo essa... Essa inclinação, não é? Mas a minha é... Por exemplo, hoje chegam as audiências. O teu programa foi mais visto de ontem. Porquê? O meu impulso é... Estás a passar pelos pingos da chuva. Sim, sim. É isso, exatamente. Estou-me a enganar as pessoas. Todas as segundas-feiras, eu penso... Será que foi esta? Não, ainda os enganei mais uma. Mais uma. Sim, percebo. Também tenho um bocadinho... Alguém te está ligado? Isto faz parte do programa. Repare, é uma possível fraude. Ah, tu escreves possível fraude. Será alguém interessante? Não, não é tipo isto e identifica. Ah, ele identifica imediatamente e escreve possível fraude. Sim, e os caras querem vender coisas. E diz-me uma coisa. Eu acho que isso também tem a ver com... Eu ouvi-te dizer isto uma vez. Porque podes ter uma audiência com mil pessoas. Sim, sim. E 999 estarem a... Tu não sentes isso. Escangalhar-se a rir. Eu não faço... Repare, eu estou no passo anterior que é... Eu não faço coisas ao vivo. Eu não tenho que lidar com pessoas. Nunca falaste para plateias. Já falei. Mas das vezes que falei estava tão autocentrada e que nem via. Estava... A questão é mesmo essa. Imagina que são mil pessoas. 999 estão... E há um gajo. E há um gajo que está. É um gajo que pode estar longe. Pode estar... Podem ser várias coisas. As explicações podem ser realmente... Ele não acha graça nenhuma o que eu estou a dizer. É uma. Mas também pode ser... Morreu-lhe um cão. Ou... Ou está... Uma gestão que não... Coisa... Ou é um gajo que nunca se ri de nada. Nem sequer do Chaplin. Por isso não... Há várias explicações. A única coisa que eu penso é... Estou a falhar. Porquê? Porquê que eu estou a falhar? Porquê? O que é que... E olha o dispêndio de energia a elencar essas possíveis razões. Sim, sim. Ele não parece ser o tipo de pessoa... Estamos a falar de um anónimo. Sim. Para mim é sempre... O que é que se passa? Porquê que eu não estou a conseguir? Mas tu... Sabes que isso é preocupante. Porque eu achava... Repara-te. Estás um bocadinho mais à frente. No sentido lato. Por causa da minha idade. Estás a dizer não eu. Mas nem era nesse sentido. Estás mais à frente. Estás tipo um batedor a desbravar caminhos. E para quem está aqui é muito assustado a pensar que esta merda não melhora. Isto, esta doença, não melhora. Assusta-me até porque tu não podes ir muito mais longe no que toca a consenso. Epá, pode ser que melhore para alguém. Para mim esta... Por exemplo, nós agora... Eu estive a chorar meses. Que chatice. Fazer isto na... Lágrimas sobre isso. Não, não. Mas estive... Estive para a mesa. Para que chatice. Fazer isto. Até em casa fiz o programa. A certa altura tive que fazer o programa em casa. Só para os nossos câmaras. E malta do som e tal. Às vezes tenho sorte deles... Ouve-se lá uns risos ao fundo. Se isso deve ser um tormento para ti. E eu... Quando é que temos público outra vez? Quando é que vamos outra vez para o Vilar? Agora é... Foi esta semana. Resultado. Nesta semana, antes de termos público, eu tive... E agora eu tenho público. E depois se isto não tem graça, eu já não sei fazer à frente do público. E começo a... Sempre... Eu tenho um canal direto entre o cérebro e intestinos. Também eu! Também eu! Tumba cocó. Logo e imediatamente. Ouve há 5 ou 3 anos desta entrevista. É uma honra para ti. Estou nervoso. Cocó. Cocó. Que engraçado. Mas sabes que... Manos do cocó. Mas sabes que... Isto é um nome. Lá está. Enquanto procrastinava fui pesquisar. É uma coisa que se chama ligação cérebro-intetino. O intetino é o segundo órgão mais inteligente do corpo a seguir ao cérebro. Fun fact. Achavas que eras só tu que tinhas aqui... Não. Epá. Mas isto é... Mas para mim é automático. Eu já tive de desligar as chamadas para ir a correr com as novas contraídas. Juro-te. Às vezes não consigo terminar o fonema. É terrível, é. Então e como é? E depois o quê? Tens que abandonar? Portanto, quanto tempo antes é que o cocó sucede? Não, o cocó... Epá, sucede cocó. Por exemplo, toda... Eu duvido que tenha havido uma manhã de escrita no Vila Arenca e eu não tenha ido ao cocó. Duvido. Mas não foi na tua hora habitual? Não é a hora habitual porque eu não tenho hora habitual. Eu não tenho hora habitual. Não tens hora habitual? Não tenho. E o meu pai é uma pessoa muito regrada e ele dizia-me... Não sei se estás preparada para esta frase. O meu pai dizia-me... Educa o teu organismo a fazer cocó sempre à mesma hora. Eu nunca eduquei. Tenho o organismo completamente deseducado. É mal criado. É... Percebo. E, portanto, é aquilo... São nervos, sim. São nervos. E, por cima, as torneiras do Vila Arenca... Aquilo é uma canalização muito antiga e eu aproveito essa pausa, vou lá... Abro a torneira para lavar as mãos e, como é uma canalização antiga, aquilo faz... E eu faço também... E, de repente, fica um trinadozinho, duas oitavas... E tenho um minuto de harmonizações... E tem aquelas... O rodapé é vazio? Sabes, o rodapé é porque está aberto para a casa de banho, no Vila Arenca? Não, por acaso, não. Eu sei, sei, sim, porque aquilo dá... Porque passa a ser pública. É uma atividade que passa a ser pública e é complicado. Mas... Não, mas a parte do apito... O povo se vem a todo lado. Mas eu tenho... Eu tenho a ligação cérebro-indestina de tal maneira ágil, a minha, que já me aconteceu cinco segundos antes de entrar em direto. Mas que consegui... Calma, mas foi tipo... Então vá, Mariana... Sim, e agora? E foi literalmente... E agora? E eu... Olhar para eu... Sim. Vou ter de... E aí fica... E sim, pois... Soei do bucho... Alguma coisa... Mas é engraçado, o corpo depois também ao mesmo tempo... Se tu disseres... Não vai dar agora! Ele também não... Ele respeita-se. Eu sei, mas às vezes... Às vezes ele revolta-se. Por exemplo, eu... Antigamente, eu tinha... Fez alguma história de... Tenho, sim, sim, sim. Conta, conta. Quando ninguém me conhecia, era mais fácil, não é? Mas agora, por exemplo... No outro dia eu estava na FNAC... E nisto vem uma cólica... É pá, mas fulminante, sabes? É que eu... Eu tenho de... É pá, fazer força, concentrar-me muito... E sobretudo... Gastas calorias, né? E não posso continuar em pé. Só que eu não... É pá, toda a gente está à minha volta. Às vezes há gente numa fila... Ricardo, pode já agora... E eu... Dê-me só um minuto... E eu... Só... E baixo-me... E baixo-me... E baixo-me para fingir que estou a apertar o sapato... Que já está apertado... Só porque... E estou a pensar... Se alguma coisa correr tragicamente mal... O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer? Mas é um desfecho em que eu penso muito... Tipo, como é que eu resolvi esse problema? Mas consigo... Tenho conseguido reter! Reter e pá, e depois vou... Então, mas nunca tiveste... Nunca tiveste... Pronto, não é? O desfecho nunca foi assim tão... Não, não. Nunca foi assim trágico a esse ponto. Estamos a falar de caca há imenso tempo. É engraçado. Para mim interessa-me imenso. Até que ponto é que... Porque eu tenho falhanças para ti de pessoais. Então vá. Que eu não tenho ainda usado. Estive-me a lembrar. Quais é que eu não usei ainda? Então vá. Manda aí o joker. No trabalho. E pensei num... Epá, que não é muito interessante, não é? Senão eu já tinha usado. Epá, e também é meio... Porque foi o seguinte. Eu... Quando eu tinha... Sei lá... É tudo coisas da adolescência e tal. Porque a certa altura uma pessoa habitua-se a ser ridícula, não é? Uma pessoa diz... Isto correu tão mal. Claro que correu mal. Claro. É natural. Isto foi mesmo... E já consegues pensar tipo... De repente, pá, não é? Estás nisto e já estás a pensar. Isto vai ser útil. Isto é material. Sim. Tipo, há um silver lining. Tipo, pronto. Além disso, além de eu pensar... Ei, que vergonha. Tchim, tchim. Vou faturar com isto. Além disso, é... Quando nós somos adolescentes pensando... Não, eu vou... Eu vou ser uma pessoa... Não, mesmo... E de repente já perdeste essas ilusões todas. A certa altura... Sim, sim. Já perdeste as ilusões de ser uma pessoa decente. E, portanto... Mas quando ainda és adolescente ainda pensas... Não, a minha vida vai decorrer... Sim, sim. É um caminho. Não num mundo ridículo e repleto de fracassos. E, portanto, eu tinha, sei lá, 14 anos ou 15. E nisto... Epá, eu jogava à bola, né? Gosto muito de jogar à bola e levo uma... Pá, mas um bujardo nos tomates. Pum! Pavarotti. Pá, há uma coisa horrível de uma pessoa ficar a ver encarnada e... Umas semanas ou assim mais tarde estou a tomar banho e constato que tenho dois tomates e meio. E é o quê? Epá, é uma coisa chamada varicocele. Sei, sei. É uma veia, sei. Só mais tomates do que eu estava à espera. Também eu. Estava-me a sair agora e pensei, porquê? É uma veia que faz uma variz. Os jogadores de futebol têm muito. É uma variz testicular. É uma variz testicular. E então o que é que sucede? Eu vou ao hospital. 15 anos. Vou ao hospital. A doutora... E a tua dignidade, pá, não é? Imensa coisa em causa. Tenho dois tomates e meio. Estou ali. Só o momento que a doutora vem. Pá, chega a doutora. Pá, a doutora devia ter acabado de se licenciar. Pá, era... Eu nunca vi uma doutora daquelas. Mas uma coisa... E era bonita. Epá, sim. E eu comecei imediatamente. Para baixo, menino. Para baixo. Ah! Ah! Até por coisa que ele ficava ali a pulsar, não é? Tipo jugular. Exato. Mas atenção, não foi ainda. É uma história repleta de suspense. Não foi ainda. O embaraço total não foi ainda. Portou-se muito bem. Não assim tão bem. Começou... Sabes aquelas... Não sabes, mas... Epá... Malta, aqui. Estou a olhar para os nossos... Sim, para os nossos... Sim... Aquele... Está... É aqueles dos... Não é? Sim, exatamente. Não foi... Dos anúncios. Fez assim um... Um estremeçãozinho. E eu... Epá, por amor de Deus, não. Está quieto. Começar a pensar em... Basicamente no que eu começo. Ora bem... Odisseias Lacodimos. André Almeida. A minha avó. A minha avó. Exatamente. Começo a fazer... Ou faço a linha do Benfica. Ou faço... Ou penso em lixo. Ou coisas assim. Coisas... Não interessa. E a senhora diagnosticou. Pá, varicocele, não sei o quê. Fui ao meu urologista. Tens que ser operado e tal. E eu sou operado. E aquilo é uma incisão aqui no baixo ventre. Para laquear aquela veia. E foi o que eu disse na escola, não é? Os meus colegas todos. Vai ser operado? O que é que se passa? É uma coisa na barriga. Vai ser operado à barriga. Vai operado à barriga. E os meus colegas vão visitar... Porque operar ao testículo é o chamado fim social, não é? Os tomates, exatamente. Não vou falar em sofá. Não se falo em tomates aqui. Vou ser operado à barriga. Vou ser operado à barriga. Pois claro, operado à barriga. E os meus colegas vão visitar ao hospital. E eu... Mas que simpatia, sim senhor. Mas... Pois, coitado, Ricardo. Não sei o quê. E eu estou melhor da barriga. Estou melhor da barriga. Sabem lá o que é que isto faz? À barriga. E nisto entra o meu tio. E o meu tio vem com... Sabes aquelas impressoras antigas de papel contínuo? O meu tio resolveu fazer, no emprego, antes de ir, uma faixa em papel contínuo que dizia Força, Ricardo, que os tomates fazem muita falta. E desfralda-me aquilo na... E os meus colegas. E eu... Eles... O que... Está bem. É nos tomates. É nos tomates. É nos tomates. Isto não foi uma coisa que ficou para sempre uma alcunha? Não, não. Felizmente não. Felizmente não ficou o monotomato. Atenção, porque não seria justo. Continua tudo. Continuam ambos lá e funcionam. E funcionam. E funcionam. Está tudo. Sim, sim. Engraçado. Sintamos o quê? Há uma boa meia hora. Só na tua pelvis. Só aqui nesta zona perianal. Sinto que monopolizei isto. Não, não. Fizeste tudo muito bem. Agora... Vamos recentrar a conversa. Tirá-la do escroto. Vamos tirá-la do meu escroto e vamos para... Não sei. Eu não sei. Como não tenho, de facto, experiência... Não tenho experiência suficiente agora. A Catarina está cá a se abrir agora para voltar de repente. E abres o processo criativo. Exatamente. Fiquei um bocado. Agora, sem chão. Sim. Pronto. Então... Só aqui apagar o teu tomate e... Por falar em escroto, o que é que também um saco cheio de truques é o que se pode usar durante o processo criativo. Não sei se estava... Gostei. 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 Mas fiquei no saco. 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 Agora também foi só apagar aqui o saco. Não. Desculpa. 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 Juro. Estou mesmo um bocado bloqueada. Não sei como é que se sai daqui. Vou perguntar... Diz isto. Pronto. Gato referente, não é? Ah, claro. Ah, ué. Delírio, fenómeno e tal. E... Não ficaste... Não é meio... Não é uma borra? Fazendo a ponto com a parte escritológica... Não é meio uma borra depois de... Repara, eu nasci em 1974. A gente não diz uma borra e eu não sei o que é que isso significa. Para mim é uma coisa que fica no fundo... Não, isso é uma borra. Ah, desculpa. Então é outra acentuação. Peço desculpa. O que é que significa uma borra? Uma borra é quando borras as calças. Ah, uma borra. Ok, certo. É, pá, grande borra. Eu ensinei-te uma palavra neste... Já. Mas eu também aprendi prolixo que não sei o que é, na verdade. Não admiti há bocado. Não queria falhar, mas não sei sequer o que é. Ah, bem. Também não vou repelar. Fica... Fica suspenso. Ah, mas... Não é uma borra. Não é uma borra. Não é uma borra. Tipo, o que se segue a seguir a um fenómeno é tipo, não é? Uma espécie de um endeusamento louco e, de repente, não sei o que é que é lidar com essa expectativa insana. É uma bizarria. É uma bizarria enorme. Mas é mesmo uma coisa bizarra. Eu, quer dizer, nem imagino, por exemplo, para o Cristiano Ronaldo deve ser uma bizarria maior ainda porque é uma coisa planetária, não é? Sim. Planetária. E ela não tem um fundo de... Não, ela deve ser uma coisa absurda. Exatamente. A nós só era estranho porque éramos pessoas dos bastidores. É isso ainda que nós somos. Eu sou um gajo que escreve textos. É isso. O resto eu ofereço. Eu não tenho... É sério. Apresentá-los... Há uma razão para eu os interpretar, não é? Que é... Pagam-me mais por isso do que por escrevê-los. Que é essa a razão. E porque o fazem... Tipo, tu sabes... Não... Eu sei que não sabes que... Pois. Eu não tenho... Não és uma merda a fazê-lo, não é? Muito obrigado. Temos de concordar neste nível. Eu vou pôr isso na lápide. Pronto. Não era uma merda. É sim. Mediocre. Não. A questão é que também... Tu também tens esse... Isto é difícil. É difícil. Já percebi agora qual é que é o meu desafio. É conduzir esta entrevista sem cair para o elogio. É tipo, é uma tentação. É isso. Mas assumindo... Eu não tenho talento... Tu sabes que há um lado teu que é o físico, o amor físico. Eu não tenho talento interpretativo. Eu não sei fazer... Epá, não... Nem sequer tenho interesse nessa parte. A parte que me interessa é a parte em que a gente está... O trabalho, para mim, acaba... Mas não tiras nenhum prazer de... A ação! Para mim isso já não é nada. Tu não te divertes a dar vida aos textos? Epá, sim. Aquilo... Mas... Não sei se a angústia não supera isso. Mas sim. Mas é... Epá, bom. Mas o que interessa é... O principal, para mim, acho que... Espera, espera. Podemos só aqui... Quer afundar um pouquinho mais? É só porque... Tu não gostas de fazer as tuas vozes? Tipo, não te dá o mínimo gozo? Não treinas... Não falas... Não fazes vozes ao espelho? Epá, que vozes! Repara, eu... Às vezes na comercial... Tinha... Fiz... Fiz... Centenas... Centenas de rubricas na comercial. Eu faço... A gente vai ouvir aquilo tudo e eu faço... Além da minha própria voz... Tu fazes uma voz que é assim? Faço três. Faço choninhas... Faz lá. É... Sim, sim, sabe? Realmente, não sei o quê. Faço saloio... As pessoas... E faço choninhas-saloio. Que é... Ah, mas eu... Sabe? Não sei o quê, não sei o que mais. Mas nada! É o meu arsenal... O meu arsenal são estas três vozes. Mesmo coisas do género... Por exemplo, o Paulo Bento... Sentar em training camp com tranquilidade... Não sei o quê. São coisas que eu, de repente, descubro que sei fazer. Não é nada que... É só isso. Isso é... Não é uma coisa que... Sempre que estás a interpretar a voz de alguém... Quer seja José Sócrates... Não sei o quê. Vais para uma dessas tripas. Eu... Não, porque... Depois faço das tripas coração para... 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 Quando a gente... Eu lembro-me de ir a... Nessa altura, quando a gente fazia isso, esse tipo de coisa... Agora... Marcelo... Quando a gente fez o Marcelo pela primeira vez, que foi naquele sketch do aborto... Eu tive o tempo todo a pensar... Como é que eu vou fazer isto agora? Como é que eu vou fazer isto? Estava... E depois fico repetitivo... Começo... Passa as batatas, faz favor... Estou a tentar, estou a fazer experiências e tal... Mas é um esforço... Não é a minha... Não é a minha natureza. A minha natureza não é ser... Não, não, não... Estás fora do teu habitat a fazer isto. Mas ninguém diria. Tens noção. Mas é isso. Especial. Isso. É uma revelação. Isso para mim é um grande... E a boa... Pá... Potencial de falhanço. Por exemplo... A certa altura, nessa fase que tu dizias... Do gato fedorente, de repente... Estoura. E nós passamos de completos desconhecidos... Para cada pessoa me gritar uma coisa na rua. Haha! Falam, falam! Tu queres ser eu? 15 a 0! E eu... Sim, sim. E essa... Isso. Esse impacto mesmo bruto... Eu acho que a gente resistiu a ele porque... Primeiro, já não éramos crianças. Segundo, porque éramos quatro. Era mais fácil aguentar aquilo em um. Sim. Dividem o fardo, não é? Exato. Epá... E... Já não saímos aqui com esta conversa. Mas deixei-me a perguntar. E não é mais... Não há também um perigo de falhar o texto... Ah! Já saímos daqui com esta conversa. Sim. Que é... Que era o seguinte. A gente, entretanto, começou a fazer uma turné pelo país. Epá... Teatros cheios... Pavilhões! Pavilhões cheios. Eu sei que me vais contar. E depois eles... Era tipo Monty Python. Eles diziam as coisas como se fosse... Eles diziam as coisas. Ai que Deus a tenha. A Beyoncé. Exato. Mas é... Mas não era isso. Era, por exemplo... Ok. Chegamos a... Um pavilhão qualquer em Guimarães. Então duas mil pessoas à espera. Fizemos duas vezes. Duas noites seguidas. E era um pavilhão. Tinha um campo de futsal nas traseiras. Mas no fim do espetáculo dissemos... Ai cinco gajos que querem jogar futsal. E jogamos... Das duas noites jogamos à bola com uns rapazes de Guimarães. E... O que é que acontece? Guimarães. Sim senhor. Ora o alinhamento. Gajos da Alfama. É aí só um minuto. Põe no Youtube eu a fazer de gajos da Alfama. Acho que já sei fazer. Que é para eu me imitar a mim próprio a fazer de gajos da Alfama. Os atores não são assim. Os atores sabem. Ligam. Ok. Agora gajos da Alfama. E pumba. E fazem. Eu tenho de ir ver primeiro para me imitar a fazer o que eu fiz. Sim sim. Tu és o intérprete de ti próprio. Bastante narcisico ao mesmo tempo. Estás a interpretar. Deixa ver como é que o autor... Estou a brincar. Estou a brincar. Mas é um bocado. Deixa ver como é que o autor... Que também é intérprete. Que é o intérprete do intérprete. O que é que ele sentiu? O que é que ele transmitiu na altura? Um diagnóstico narcisico agora. Eu vou ter que pagar esta consulta. No fim eu sei... Além do que o torcínio... Eu queria perguntar uma coisa que é... Eu sei que pronto. Já percebi então que não gostas da parte da interpretação. Sim. Nada, nada. Estava a ver se... Mas também não há um certo risco quando escreves para o outro uma coisa que estás a imaginar que tu sabes como é que é e que depois não é nada como imaginaste. Enorme. Sim, sim. Há um risco enorme. Não vale mais às tantas... Tipo, ao menos tu sabes o que é que és com aquilo. Tu sabes exatamente como é que és entregar. Sim, sim. Foi isso que a gente fez. Foi isso que a gente fez. A gente tinha... Quando a gente começa... Quando a gente se apresenta em público pela primeira vez, a gente já tinha para aí 10 anos de escrita para outras pessoas. E depende... Quer dizer, há pessoas para quem é muito fácil escrever, não é? Para o Herman, para a Maria Rueff e tal. Sim. Outras vezes não é assim tão fácil. E sim, houve coisas que a gente fez que mais tarde reescrevemos para nós. Porque na altura em que foram feitas com outras pessoas não tinham ficado como a gente pensava que aquilo ia sair. Sim. Mas eu vejo isso que é uma coisa que gera ansiedade. Mas também está aqui uma pessoa que é um lobo solitário, que eu não tenho amigos e... Um lobo. Mas é um bocado isto. É que tu tens as coisas passadas de uma maneira e depois há aquela fuçanguice de... Eu gostava que isto fosse mesmo assim porque senão não é com o meu dia. Sim. Mas pronto, tu neste caso és também a cara. Isto tem essa vantagem, não é? Quando passamos a escrever para nós próprios, sim, tem essa vantagem. Tem a desvantagem de não sabermos o que é que estamos a fazer. De não controlarmos o nosso próprio corpo. Sim. E de não acreditar... Tu acreditas nos elogios? Ou de quem é que têm que vir os elogios para ti é que contam? Percebes a pergunta? Quais é que entram? Não sei bem, sabes? É o que acabei de dizer. É no fim do programa, a sondagem. Manel Cardoso, o que é que achaste? Achas que foi bem? Mas tu perguntavas a um... João do Marques, o que é que te pareceu? E perguntas a 17. Perguntas a 17 porque não me satisfazes a opinião de ninguém. Então ninguém. A resposta é ninguém. É possível que seja impossível de satisfazer, sim. Não tens tipo um papa da autoridade... Até podia ser, imagina, não precisa de ser alguém no humor, não precisa ser um par, mas podia ser, imagina, confio 100% na opinião do Amigo X. Alguém, uma fonte. Eu acho que no nosso programa... Podia ser alguém em quem tu confias e reconheces a autoridade. Eu acho que no nosso programa é o Miguel Góes. Porque ele é assim meio macambuzio. Não sei se é por causa disso ou se isso ajuda. E não faz a mínima cerimónia. Não faz cerimónia nenhuma e a gente às vezes faz... Estou a escrever uma coisa... Olho para ele e ele... É tipo Júlio César, não é? Exatamente. Mas é assim, no fim... Ok, o Guião está escrito. Estou a pôr a grafata. O Miguel diz, este programa tem graça. Ele tem muita graça. Ou... Não é dos melhores, mas... Sim. E ele faz sempre essa... Não é? Adaga e virar, virar, virar. E ele faz uma coisa que... E questionas toda a tua carreira e achas que isto já devia ter acabado. Ele faz uma coisa às vezes que é... É um médio mais. Acho que fizemos um trabalho... Com o abaixo é que ele vai? Com o que temos. Com o que temos. É porque ele faz uma ponderação. Às vezes a semana é tão pobre, em termos de material, que é a mesma coisa que fazer arroz com o cu do chouriço, sabes? Só temos o cu do chouriço para aromatizar o arroz. Parece uma peruca. E é essa... Às vezes há semanas que só dão isso. E a gente diz, epá, apesar de tudo está um arroz comestível, portanto... Sim, mata a fome, mas não... Não é? Não sei se é assim. Não, não. Tipo, mata a fome, mas não chega a ser... Não foi giríssimo. Não foi uma boa refeição. Mas também, sim, não foi... Percebo, percebo. Mas com o abaixo é que ele vai na nota. Ele já deu um médio menos. Tem que ser sempre uma nota positiva, não? Sim, é possível que seja sempre positivo. Porque lá está, por causa dessa ponderação. Porque nem contou o que tínhamos. Não está mal. Ok. Tenho uma curiosidade, que é... Portanto, possuirás certamente dias de merda. Chama-lhe dia de merda. O dia em que acordas e pensas... Ah, merda! Isto com o que eu tenho de trabalhar é uma merda. Não estou a gostar do que sou hoje. E se quer lá, nunca mais vou gostar. Estou... Estou... O que sucede? Isso é perfeito. É uma análise perfeita. Eu não tenho... Essa é a questão. Por isso é que me embaraça tanto. É tão incomodativo. Aqueles programas que começam com... Ele realmente é uma... O que as pessoas estão a dizer tem tão fraca adesão àquilo que eu acho que é embaraçoso. Minha senhora, não se esteja a envergonhar. Não estou para isto. Não estou para... É tipo aqueles brinquedos de criança em que estás a tentar pôr o quadrado no triângulo. Exato! Estão a tentar enfiar o quadrado na bola. Não entra. Não vai entrar. Então, espera. E nestes dias de merda... E as pessoas dizem falsa modéstia porque acham que... Porque a imagem que têm em mim implica que eu ache que... Que tu concordes? Sim. Exato. Mas... Enfim... Elas deviam ver-me... Por exemplo, no outro dia este... O meu novo telefone tem... Eu olho para ele e ele abre. Topa! Que sou eu. É da tua cara? Sim. Sim. Às vezes de manhã eu... E o teu corpo é que já nem reconhece porque está mesmo tão... Não, não. E eu... Quem é isto? Quem é este gajo? Este tabelho? Às vezes eu acordo e ponho aquilo à frente da cara e ele... Não sei quem é. Não estou a ver. Não estou a ver. É que o teu face está prestes a derreter um bocado, não é? Tem que ir lá. Tem que ir lá pôr o código. Então, espera. A curiosidade real é... Como é que te aturas nesses dias? Tipo, como é que é conviver contigo? Eu estou só a falar do que menos interessa. Que é o facto da minha casa estar toda torta às vezes quando acordo. Mas isso é o que menos interessa. Pá, o que interessa é o facto de eu ter uma consciência bastante aguda. Pá, das... Do facto de... Pá, de ser um merdas. Quer dizer, e isso... E ainda bem porque... Quer dizer, é isso que eu ponho a render. É isso. É isso que... Não há outra hipótese. Não há outra hipótese. É... Se... É do género. Pá, ainda bem. Apesar de tudo, ainda bem que sou um merdas. Eu estou mais ou menos tranquilo com isso. Porque... Mas traz-te sofrimento? Achas que és um merdas? Não, não, não. Não traz. Não traz. Porque... Não traz. Não traz. Não traz. Eu... Ou seja, não é uma coisa que queiras ativamente mudar. Não traz. Sabes que às vezes as pessoas ficam mesmo furiosas com esta ideia. Com a ideia de que acham impossível que eu achar... Ainda por cima, ainda por cima, há esta coisa... Eu acho que foi José Mourinho que introduziu isso em Portugal, que é... É pá, sou o maior. Sou o maior e vou dizer que sou o maior. E há malta que não sendo... Que acha bem ter essa postura. Eu sou o maior. Eu acho sinceramente... Imagina que o Leonardo da Vinci entrava aqui agora e dizia assim... Campeão aqui. Sou o maior. A gente dizia... É pá, o Leonardo está bem. A Mona Lisa está muito a giro ser senhor. É pá, parabéns. É pá, mas não estejas a chatear. Já sabemos. És o maior. Agora, quando é o Leonardo da Vinci, não sendo, estando de nós uns patamares abaixo, um gajo está a dizer de si próprio que é o maior. Além de ser incomodativo... Há pessoas que acreditam. Que acreditam. Só sei isso. Além de ser incomodativo... Isso parece alienígena, mas há pessoas que vivem no seu corpo e realmente pensam... O senhor está aqui. Exato. Isto é o produto final que... Melhor que isto. Acho que estou a bater ferro... Mas há pessoas que acreditam mesmo. Parece-te alienígena porque está tão longe da tua maneira de ser, se calhar. Mas eu acho que também é uma... Eu acho que é uma coisa. Por isso é que eu digo que humoristas não são bons para vir aqui. Porque eu acho que faz parte desta condição. Ou seja, de... Imaginando que isto de ter esta profissão não é apenas ter uma profissão, é ter uma determinada inclinação que faz com que a gente tenha, digamos, um olhar diferente sobre as coisas. E isso implica um distanciamento das coisas, incluindo de nós próprios, que permite ver... Ah, espera... Isto não é... Não, não é grande coisa. Isto... E essa... Não sei como é que é possível, não tendo essa distância, desempenhar a profissão, estás a perceber? Portanto... Sim. Eu percebo, por exemplo, que um cantor... Nós somos muito diferentes. Às vezes há pessoas que acham que, como decorre tudo no palco e não sei o quê, é parecido. É totalmente diferente. É totalmente diferente. O que eles fazem é uma construção. Há uma pose. Há uma... É pá... Style. Já viste os cantores? Pá... Sei lá... Danças... Cabelo para trás... Não, obrigado. Calma, calma. Mas é... Nós é o contrário. É um humorista que esteja à procura de style. É pá... Sim. Eu percebo o que queres dizer. Não estou a ver. Mas é verdade que, se calhar, também a autodepreciação é um caminho absolutamente óbvio para ti. Para mim também. Para mim também. Mas nem toda a gente vai por aí. Sim, está bem. Ou seja, há humoristas que não se afastam de si próprios, simplesmente têm distância em relação ao outro. Percebes? Tipo, não... Sim, certo. É um bocado um nó, eu versus eles. E não é tanto o denominador comum. Não sei. Mas eu percebo o que estás a dizer. Para mim isso também seria impossível, esse exercício de me distanciar de... Só que o que eu acho é que há um limite entre o que é saudável e o que não é. E eu também questiono muito as coisas que faço e às vezes num nível... Isto depois de não sei quantos anos ainda estás a questionar se és bom no que fazes. Já percebi que estás a ver mais com isso. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que não. Eu não estou a questionar. Não se trata de questionar. E apesar de... Isto que estás a dizer... Isto que estás a dizer é possível que há outro tipo de... Ou seja, outra maneira de ser nesta profissão. E é possível que sim. Mas a nossa, acho eu... É como... Por exemplo, no outro dia eu estava a ouvir uma coisa sobre... Era uma tese sobre o Eça, sobre o modo como o Eça esteve fora e quase todas as suas personagens estiveram fora e vêm para dentro. O Carlos da Maia até fora. O Primo Basílio vem do Brasil. O... Como é que se chama? O Jacinto da cidade das Serras esteve em França. E há sempre aquela ideia do gajo que vem de fora e diz... E diz de Portugal. Olha para eles. Olha para eles. Olha para eles. Olha como eles são. E eu acho que nós o que dizemos é... Olha como nós somos. Nós não estamos... Nós estamos de fora, sim, de Portugal. Estamos de fora porque faz parte do trabalho... É tipo extra corpo. Estamos de fora a olhar para nós. Estamos de fora. Mas não estamos de fora no sentido de pertencer à comunidade. Nós não estamos a dizer... Olha-me estes indígenas. Como várias pessoas que seguiam essa linha se referiam aos portugueses. Nós dizemos... Olha como nós somos. Ou seja, a gente não se põe de fora da crítica. Uma das razões pelas quais me é tão fácil perceber... Por exemplo, eu escrevi um texto sobre... Não sei se lembras disto quando a certa altura... Havia uma espécie de Igreja Universal do Reino do Empreendedorismo. Toda a gente... Sim, então não. Bater punho. Bater punho. Bons tempos. Nunca mais se bateu. É uma pena. Nunca mais se bateu punho. E eu... Eu... Epá... Eu olhava para aquilo... E eu percebia... Eu sei que tu és um charlatão... Porque eu sou igual. Eu sei disso. Eu sou igual. Tu reconheces a tua tribo. Eu reconheço. Eu sei o que é fazer um trabalho para a escola... E não fazer ideia do que é que estou a dizer. E... Epá... Inventar umas tretas e tal. E encher 20 páginas. Portanto, a charlatanice é inconsequente. Certo. Porque se rir é o desfecho que se pretende. Mas repara... Não há... Não há grande diferença entre esse senhor falar... Ir para o TEDx e dizer... Epá, porque vocês têm uma proposta de valor... E aquelas... Aquelas coisas que não significam nada... Não há diferença. E vão de licenciamento dizer... Cá está. Quero criar uma portola de água para sair da pila. Percebes? Tipo... Há consequências diretas. O rir termina ali. Passaste um bom bocado. Adeus. Boa noite. Mas apesar de tudo não é diferente de fazer o que eu... Fazia que é... Exame de História de Arte. Só estudei Manet. E a professora... Renoir. E eu... Professora, sabe que a característica mais interessante do Renoir? É o diálogo que a obra dele estabelece com os quadros do Manet. E agora 20 minutos de Manet. Exigem. Com certeza. E ela... Está bom. É o mesmo tipo de aldrabice. É o mesmo tipo de vigarice. Por isso eu sei reconhecer... E sei reconhecer. Não é porque eu estou aqui em cima impoluto. Não sou um vigarista. Nada. Eu sou uma fraude igual àquele tipo. E é por isso que eu reconheço tão bem que ele também é. Percebo. Percebo. Sim. Hum... Então pronto. Vou... Vou... Vou me virar radicalmente e com uma transição abrupta para o tema do kickboxing. Tu és praticante ou então vítima. Não sei bem como é que se chama... És vítima de kickboxing. É capaz de ser mais apropriado dizer isso, sim. Sabes que aquilo é gente... Aquilo é outra raça. Eu... Para já... Eu gosto imenso daquilo. Gosto imenso, devo dizer. Gosto imenso. Nunca mais deixei de fazer desde que comecei. E agora faço todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Isso assusta também. Mas tens força interior para isso. Não é esquisito? Não. Ok. Está bem? Só isto? Não. Não é esquisito. Porque aquilo... Para já... Aquilo era o que eu estava aqui a contar aos nossos companheiros antes de ligarmos. Aquilo é uma modalidade em que é preciso negar a nossa própria natureza. Tudo o que te apetece fazer não podes. Fechar os olhos? Não. Deitar-te no chão? Não dá. Virar costas? Não podes. Portanto, é negar a tua natureza. Isso é uma coisa que no meu caso é proveitoso. Eu negar... Fazer o contrário do que eu quero é proveitoso. E depois... É muito giro aquilo. É muito divertido. Porque aquilo é gente que... É outra raça, de facto. O meu... Mas tu és bom? Alguém te diz que és bom? É pá... Já não te pergunto a ti? Eu sou melhor do que era quando comecei. É só isso. Mas ganhas mais vezes do que perdes? Ou não és o ponto? Agora já não jogo. Eu só joguei uma vez e perdi. Tenho 100% de derrotas, sim, na minha carreira. Mas agora já não jogo por causa da pandemia. A minha carreira no kickbox foi, enfim, abruptamente terminada. Porque não dá. Mas é uma coisa humilhante. Porque eu entro na competição de veteranos. Tenho de fazer prova de esforço. Para provar que posso andar à mocada com outros senhores. É pá, os miúdos não têm nada que fazer isso. Levas-te uma abada? Não, não, não. Não levei. Até porque aquilo era bastante suave. Aquilo é... Eu disse ao meu treinador. Eu estava preocupado. Isso até... Preciso do nariz para trabalhar. Eu vou lá. E ele... Não, não te preocupes. Aquilo é light... Chama-se light contact e não sei o quê. Pausa. Está bem abelha. Agora tens de estar preparado para levar-se uns queques. Porque eles dizem isto. Eles dizem... A linguagem é toda. Eles dizem jogar. Quando é, na verdade, andar à trolha. Uns bananos. Eles dizem... Vem um toque. Quando é um bujardão no queixo. Vem um toque e tal. Uma vez... Tu perdeste um dente à palavra de um alfemismo. Exatamente. E pá, uma vez estava lá a jogar com o Pedro Cole e tal. E ele entusiasmou-se e deu-me aqui um bujarda nas costelas. Eu não sabia, mas as costelas são um ponto que, mesmo quando não está partido, parece mesmo que está partido. Eu estava a incomodar aquilo. Doía-me quando respirava e não... Estavam rachadas. É uma modalidade muito giro. E eu fui ao Hospital da Luz e lá o médico disse... Eu agora não lhe consigo fazer uma radiografia, mas sim, dá-me a sensação que está partido. E eu... Quando é que eu... Vi quanto tempo sem treinar. E ele... Pá, é um mês. Liguei para o Diogo Neves, que é o meu outro treinador, a dizer... É pá, então não é que ele diz que está partido e que tem um mês. E ele... Ricardo, eles são sempre muito dramáticos. Aparece cá na segunda-feira e nós não te tocamos aí. Estava... Esta ideia de... Chego lá um dia e o Diogo Neves, não sei... É também campeão da Europa, tem os dois dedos do pé, não o grande, dois, atados um ao outro. E eu... Já sei o que é que isso significa. Eu... Partiste. E ele... Com orgulho, não é? Muito contente. E eu perguntei como é que tinha sido e ele, portanto, deu um pontapé em alguém, acertou no cotovelo, ficou com o dedo torto, pôs direito e disse, joga! É isso. É este tipo de gente. Mas tu não és esse tipo... Portanto, tu não tens essa... Mas tu... Eles estão-me a colonizar. Estão-me a colonizar. Eu estou a ficar esse tipo de gente. Sabes que agora o que eu faço é... Estás a ficar... Rios por fora ou que não és rios por dentro? Não, mas isto está-me a rir já por dentro. Está. É a academia do qual o machine está a fazer de nenhum homem. Eu... Sabes o quê? Eu agora recomendo kickbox para tudo. Tudo! É pá... É sério. Tu percebes, não é? Tu sabes reconhecer um evangelizador, não é? Temos Herbalife. Estás a seguir esse caminho. Alguém vem ter comigo e diz assim, eu gostava de saber mais a autodefesa. Kickbox. Eu gostava de ter mais a autoconfiança. Kickbox. Eu tenho uma infiltração na cozinha. Kickbox. Engraçado. É um giovazinho do kickbox. Sim, sim, sim. Eu adoro a Q. E acho que faz mesmo... Faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Mas percebes quando já estás demasiado dentro do tema e as outras pessoas te estão aborrecidas? Ou já é este nível de cegueira? Não, não. Eu acho que sim. Tipo com as grávidas quando falam de marsupios e de repente já não estou cá. Já abandonou a alma. Já... Só desenvolvi o assunto porque tu tocaste nele. Não iria... Não, não. Mas eu tenho mesmo curiosidade porque tu já tinhas feito todos estes esportes antes em que eras assim disciplinado e... Não. Não. Ao nível da força interior não existia. Não. Há aqui qualquer coisa de facto. Há aqui qualquer coisa... Por exemplo, é pá, esver ténis e... Pronto, aborresse-me com as lições ou... Agora isto... Há aqui qualquer coisa... Eu acho que é... Há uma coisa muito pedagógica que é quando tu levas um banana mesmo nas ventas... Tu de repente... Ah, já percebi. Ok. Põe as mãos assim. Ok. Finge que me vai dar na barriga. Baixo. Leve no nariz. Já percebi. Já percebi. É muito pedagógico. Eu acho graça. Há pessoas que têm momentos transformadores da vida. Ai, nasceu a minha filha e tu precisava só de levar nas ventas. Eu ia levar nas ventas. É isso mesmo. Engraçado. E é isso que está a acontecer. E eu recomendo a toda a gente. O que é o endgame para ti no kickbox? Não existe? É o durante? Acho que não existe, sim. Muitas vezes digo-lhe... Estamos lá a fazer aquilo. É muito exigente. A minha t-shirt fica... Não há um centímetro quadrado que não esteja encharcado no fim do treino. Agora toda a gente olha para o t-shirt justo outra vez. Eu sou uma pessoa que faz 47 anos à manhã e portanto... Que dia hoje? Depois da manhã. Depois da manhã. E portanto, aquilo em princípio não é para mim já. Sim. A partir de que idade é que te vai matar? Não sei. Vai há 20 anos. Mas se calhar não te importavas de morrer assim. E é isso que eu sinto. Eu às vezes estou lá, sinto que tenho vários aneurismos mesmo. A espera para estourar e digo... Segue! Segue! O que é que é agora? É muito giro aquilo. Sim. Ele morreu a fazer o que amava. O que amava. Que era a apanhar. Não, mas eu gostava... Ainda não encontrei a minha paixão... Queres ir lá? Eu tenho cabedala involuntária. Não sei se não tenho... Não sei. Não tenho jeito motor. Tu também não eras meio descoordenada. Sim, sim. Aquilo vais ver. Aquilo vai devagarinho e não sei o quê. Repara, estou aqui a puxar o novelo do Jeová. Sim. Ele está a ver. Ele está a ver. Olha... Pronto, é pena não acabámos no tema do cocó, que a gente estivemos lá em cima. Pois era. E agora, não é? Foi assim um bocado um... Sim, sim. Mas pronto, a ideia deste podcast também não é... Estamos disponíveis para falhar e eu sinto que falhei um bocado nesta condição. Porque, claramente, a terminarmos no cocó, saímos aqui bem. Era isso. Temos erguido. Tínhamos ficado ali. Ah, queria-te perguntar. A Delta Q patrocina este podcast e vai oferecer 500€ a uma associação que tu escolheste, que vai ser? Que é a Liga Portuguesa contra o Câncero, para quem tenho feito muitas coisas. E eu tenho esta idiosincrasia gira, que é eu sou contra o câncero. Cêntrico. Hoje em dia eu falo, moderação, percebes? Menos polarização, mais moderação. Sim. Mas pronto, é assim. Se queres ser extremista, também... Sim. Eu este professor sou contra. E, portanto, tenho dado... Sim, tenho dado muita... O Câncer fez-me algumas desfeitas e eu tenho dado para lá. Tenho... Fiz uns anúncios para eles, para aquela coisa da consignação. Aquilo não custa nada. Não custa nada a ninguém. É só dos impostos todos que a gente já paga. 0,5 vai para aquele sítio. É tão fácil e há 70% de pessoas. Estava a ver ontem. 70% não faz. É pena. Portanto, façam. E nós vamos deixar depois na descrição do vídeo uma página da Liga Portuguesa contra o Câncero, etc. E por fim... Tu é que vais lá entregar isso, não é? Eu não tenho que fazer nada. Não tens que fazer nada. Não tenho que fazer nada. Tens só que voltar a vestir-te com coisas justas... Mas claro, não vou fazer isso. E passear-te pelo mundo assim. Impune. A Delta tem também... A Delta Q tem uma máquina para te oferecer com uma situação tua tirada de contexto, que tem tudo a ver com o que acabámos de falar. O que é que diz? A gravidez... A gravidez são os implantes mamários dos pobres. Dos pobres, sim, são mesmo. Porque realmente acontecem coisas quando... Sim. Lembras de dizer isto? Foi a Delta Q que escolheu esta situação. É muito elegante. É muito elegante. É elegante. E reflete bem em ti. E acaba tudo isto, não é? Em bom tom. Acaba, sim, senhor. Sim, senhor. E eu, por exemplo, estou a pôr as minhas fichas nisso. Eles iam comercializar isto porque eu acho que toda a gente vai querer ter em casa uma destas meninas com a frase... Pronto. Esta é para ti. E, Ricardo, eu gostei muito que gostaste da conversa. Foi... Estás meio esquivo, não é? Meio... Oh! Mas assim porque já não gostaste muito. Eu acho que... Tu fazes assim... Quando o tema começa a ficar movidiço, tu ficas meio sabão de prisão, não é? E depois a pessoa também não quer ir lá porque não quer ir agarrar. Meio sabão de prisão. Sim. Escorregas, meio esquivo, mas depois a pessoa também não quer ir agarrar porque és tu. Então faz uma linda cerimónia. E é perigoso, sim. E então, coisa... E depois, quando o tema começa, tu arranjas uma citaçãozita para, de repente, ser o Tcharch. A falar por ti, não é? Ah, boa, boa. Eu? Mas Churchill? Oh, Dickens. Já dizia Dickens. E, pumba, mandas esse joker. E uma pessoa diz, ah, já estás a distanciar um bocado. Foi. Eu acho que em 30 segundos... Resumi. Resumiste tudo o que eu sou. Tu não pensaste ter vindo isto. Não pensaste. Tinha sido só isso. As pessoas viram uma hora e meia disto e em 30 segundos acabou-se. Pronto, acho que podemos acabar assim, com este tom quase mais macambúzio. Mas, olha, eu gostei muito que estivesses vindo. Não, eu agradeço muito o convite. Muito obrigado. Espero que as pessoas... Eu gostei. Vocês, pronto, não é? Acaba por ser um bocadinho... Parece que estás a ter de estar convencido. É a escolha de cada um. Cada um é... Aquelas respostas que a nível é de suíço. Cada um é de cada qual e... Pois claro. E é o que é. Muito obrigada por o ouvirem. Até para a semana. E beijos. Ai, foi estranho, não foi? Não, eu... Retiro o... Agora já fizeste. Já fizeste. Mas eu não sei despedir-me destas merdas. Fico sempre tensa. Porque, repara, estou aqui a falar na boa. Depois, de repente... Desce. Desce, Julio Vizinho. Mudar o tom, não é? Não sei o quê, não sei o quê. Não sei, não sei como é que isto faz. E foi mais um... Eu estou, tipo, a imitar, a interpretar um compêndio de apresentadores ao longo das décadas que eu fui arquivando aqui. E estou a fazer, tipo, retalhos de revistas deles todos. Sim, sim, sim. Bom, muito obrigada. E estou, tipo, a ser outra pessoa. Que não sou eu. Mas é giro, é giro. O processo de andar-vos à procura é engraçado. Sinto cá, é aqui sem escoço. Não, não é. Não é, não é. Mas tu percebes que eu estou a me esforçar. Eu percebo que estás a esforçar e estou a validar o esforço. Não estás... Não estás de braços cruzados com um ar extremamente hostil. Eu achava que isto tinha acabado bem. Eu não estou a sentir agora. Sinto que... Não é? Gostaste? Não foi invasivo. Não, não foi. Parece um exame da próstata. Nem foi nada. Até soube bem. Uma vez que tu já fizeste aquilo... Já tiveste que fazer aquela coisa da... Filma do teu cu. Colón aos pia? Sim. Não. Mas vou ter que fazer, acho eu. É pá, eu tive que fazer porque... Mas tu estavas a dormir ou não? Estava. Eu disse... Pensava como voltámos ao cu. Quero acordar ou a dormir? Mas agora já não estamos. E eu, quero dormir se faz favor. E... E pronto. E as senhoras lá me fizeram maldades ao cu. Ah, antes tens que tomar... É pá, não sei se alguém já fez. Toma-se uma zurrapa. São pai 3 litros de uma merda que é ao mesmo tempo muito doce e muito salgada e sabe o limão. Zucca, zucca, zucca. De repente, tu estás só... Tu és um expressor de caca. Mas já não é caca. É água. Aquilo é água. E a toda hora é... Um gajo está a ver uma coisa qualquer. Só um minuto. Shhh. Já está. A mesma hora. É pá, a toda hora. A toda hora. É horrível. E depois elas fizeram-me a dormir, enfiaram-me lá aquilo no rabo e imagino que tenham tirado imensas fotografias. Em que posição é que estás aí? Ah, quando eu... Elas primeiro adormecem-me e eu estou de barriga para cima. Mas a seguir viram-me ao contrário e... Elas podem ter feito contigo, tu nem sabes. Tudo, tudo. Podem ter feito tudo, tudo. Os gajos até puseram-me de pé, tipo... Weekend at Burn is meio... Exatamente. Meio rabo de fora. Adorava. Agora, de repente, adorava cometer esse crime, que não é crime. E aposto que foram ver à frente o que é que está aqui. Também se mexeram. Tu não vias. Nada de interessante. Devia ter pôs no cartaz a dizer... De certeza que viram. Mas tu tens noção disso? De certeza que espreitaram? De certeza. Porque é impossível. É do tipo de tentação que eu acho que não dá... Nem se tenta resistir. É pá, é horrível. E pá, e o rabo. Você está a me mexer no rabo. E eu faço... Sabes que eu tenho... Eu tenho uma... Já agora... É pá, isto é interessante. Porque eu... O que é que eu faço? Eu gosto de... Em termos de desodorização... O que é o meu plano é o seguinte. Eu tenho o spray e tenho o roll-on. E o que eu faço é o seguinte. Primeiro vai uma caminha de spray. E depois chego-lhe com o roll-on. Ai, ai. E mais? Não, não faz nada. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz. Ainda dou a lima. Ainda dou a lima. No rego. No rego. Vai para o rego. No rego. Então estou a desodorizar... Não, é. Depois que os sovacos não sei quê. E o rego ficava à vontade dele. Não, não. No rego. É uma novidade. É para. Estou só o rego. Eu estou... Mas ninguém te faz tirar o rego. Sabe-se lá? Quando eu olho... Não, não. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não acredito que estou a tirar o rego e eu não me preparei. Isto nunca aconteceu na tua vida. E quando fui para a colonoscopia eu pensei... Vai haver aqui muita concentração nesta área e... Mas e se eu estou imaginada de repente a... Despejei um Nivea todo. E depois de repente assim... Axe fresh. Exatamente. Que estranho. Acho que é o Nivea Sport. Mas espera. Põe-se todos os dias. Se eu daria-lhes o rabo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não sei bem o que pensar. Ele deve estar assado. Não está. Está ótimo. Está ótimo.